Nosso fio desse microfone é imenso, Boya BY-M1. Ele custa 19 dólares nos Estados Unidos, na Amazon, 19,90. E olha só o tamanho desse fio, ele ainda vai muito mais, tá? Ele é um pouquinho mais pesado que os microfones de lapela para o celular, mas nada que vai atrapalhar você. Ele usa essa capsulazinha aqui que você coloca aquelas pilhas de metal pequenininha, redondinha, aqui. Eu não sei quanto tempo dura a pilha que eu acabei de abrir. Muito grande o fio, é só uma vantagem. Tem que ver se a qualidade do áudio é boa. Eu vou mostrar para você agora os testes que eu fiz no áudio. Dá uma olhada. Agora eu estou gravando com o microfone normal do celular. Microfone do celular iPhone Pro Max. É isso? iPhone tem tanto nome que eu até esqueço. iPhone 11 Pro Max. Agora eu estou falando do meu microfone da Rode lapela para celular, na distância normal, para ver a diferença do outro microfone. O Rode custa em torno de 55 dólares lá nos Estados Unidos. Agora eu estou falando pertinho da boca aqui no Rode lapela. Agora eu vou falar na maior distância possível. Vou botar o microfone lá atrás. Ver se capta o som. Agora como se fosse lapela aqui na camisa. Se eu falar aqui mais para baixo, com a voz para o microfone fica melhor, como todo microfone. falando reto, com a voz, com o microfone de lapela na camisa. E aqui falando com o microfone normal, como eu sempre gravo. Ó, esse aqui é o microfone da Boia. Estou testando aqui. Estou falando num perímetro normal. Bem, eu acho, eu acho que para microfone de 19, 20 dólares, está ótimo. É melhor que o microfone de celular, dependendo de onde você estiver. Porque se estiver no ar livre também, dependendo do lugar, o microfone de celular é muito bom. Mas é pior que o microfone mais caro. Por exemplo, o da Rode de 55 dólares. Que não é só 55, porque você tem que comprar a extensão também, se você quiser gravar de um espaço maior. Então vai dar a extensão custando de 20 dólares. A extensão da Rode é o mesmo preço desse microfone aqui. No Brasil, você pode comprar em loja de elétrica extensão. Também mandar fazer, vai ser uns 15 reais, 20 reais, dependendo do comprimento do fio e da cidade que você está. Esse microfone da Boia, eles se preocuparam com os detalhes. Deram um clipezinho aqui, bem resistente. Essa capinha contra vento aqui também. Essa espuminha que se bater um vento, ele não fica chiando no microfone. Já deram a pilha também, por 19, 20 dólares. Quando geralmente o aparelho é muito barato, eles não dão pilha. Pede para você se virar e comprar. Eles já dão. Deram a capinha de couro também grande, para você colocar, bem legal. Ótimo, porque você compra às vezes microfone ou tecnologia com muito fio, fica tudo bagunçado. Então já coloca para organizar tudo direitinho aqui. Ainda deram um adaptador, se você quiser ligar o microfone e algum aparelho que receba esse adaptador maior aqui. Caixa de som, se você quiser cantar, não sei se vai ficar bom para você cantar nesse microfone. Mas a caixa de som, você pode colocar, enfim, adaptadorzinho. Eu acho que vale a pena, assim, o custo-benefício. O que você acha? Se você for gravar um vídeo na rua, ninguém vai falar, pô, que merda de som, está ruim esse som. Não, ninguém vai falar isso. O som está bom, porém, não é o melhor. Tem sons melhores. Mas eu acho que para começar, está ótimo esse microfone aqui. Lembre-se que é com fio, tá? Então, às vezes você vai tentar gravar em um evento, em algum lugar. E aí você coloca esse fio aqui no meio que as pessoas estão passando ali. Porque a câmera vai ficar lá longe, você lá do outro lado. E muita gente tropeça. Pergunta como é que eu sei disso. Sim, eu já fiz isso. E as pessoas tropeçando no fio do microfone. Então, também tem que ter cuidado de onde você vai usar esse microfone aqui. Bem, no mais, a análise é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de microfone de lapela para celular. A pergunta, na sua opinião, qual o melhor microfone de lapela para celular com fio? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tony Ventura, tecnologia. Valeu!